Saltos e mais saltos. A rotina do atleta Hugo Paris é assim desde os 6 anos de idade. Ele, que é destaque do time brasileiro de saltos ornamentais, treina cerca de 4 horas por dia. Tanta dedicação dá resultado. Aos 32 anos, Paris já participou de mais de 300 competições e de 4 jogos olímpicos. Já fui também a 3 jogos pano-americanos, já fui a vários mundiais, vários campeonatos sul-americanos. Então, na minha lista de competições ali tem praticamente todas as competições possíveis. Este ano, o Saltador está entre os atletas beneficiados com o Bolsa Pódio do governo federal. Ela consegue manter os atletas focados somente no treino e dar a possibilidade de fazer um melhor planejamento para a sua carreira. Assim como o Hugo, 183 atletas brasileiros serão patrocinados pelo Bolsa Pódio. Desses 70, serão contemplados pela primeira vez. É o início da preparação do Brasil para os Jogos de Tóquio 2020. A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada em 2013, com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalha e de disputar finais nos Jogos Rio 2016. Nesta primeira lista serão contemplados atletas olímpicos e paralímpicos. Um investimento de cerca de R$ 24 milhões ao ano, em bolsas que variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil. Para o ministro do esporte, a Bolsa Pódio incentiva a formação de novos atletas. Todos os nossos medalhistas estão incluídos nele e todos os novos talentos em que temos a expectativa de que venham a representar bem o Brasil. E é fundamental para que a gente tenha uma base sólida, que a gente tenha ídolos. Ídolos que motivem as crianças a praticarem esportes, motivem os adultos a buscarem uma atividade física, uma vida mais saudável, um lazer melhor. Música